A Bolsa não para de subir. O Ibovespa acumulou uma valorização de 165% desde 2016. E naquela época eu já avisava que estávamos diante da melhor oportunidade da década para investir em ações. Agora eu quero saber uma coisa. Você está aproveitando para lucrar com esse ciclo de alta das ações brasileiras? Porque muita gente ainda está de fora da Bolsa. Alguns porque não conhecem nada sobre ações e contratos futuros. Outros porque ainda acham que é muito difícil ganhar dinheiro na Bolsa. Também vejo muitos que estão tentando, mas ainda não conseguiram obter lucros com consistência. E eu acredito que qualquer um que tenha as ferramentas certas e disciplina pode ganhar na Bolsa. Ainda mais em um grande ciclo de valorização como o que estamos vivendo hoje. Eu estou aqui para te ajudar. Se você não quer perder mais tempo, se quer fazer o seu dinheiro render mais, tenho um convite para você. Venha aprender a operar comigo. André Moraes, analista da Rico Investimentos. Farei um curso presencial nas principais capitais brasileiras. Lá você vai aprender todas as estratégias que eu mesmo uso para aproveitar esse grande ciclo de valorização. Clique no botão que vai aparecer na sua tela e saiba mais.